Música Felipe Guedes, cruzamento fechado, Lua Santos de cabeça, gol! Gol! Passou o Barbosa, passa pra ele, cruzamento! Gol! Gol! Apareceu o zagueiro Galo pra atirar, no rebote Bustamante, bateu pro gol, voltou ali pro Júnior, bateu e gol! Gol! Oitavo cruzamento, a bola ficou pro Felipe Guedes, bateu! Gol! Vitor Brasil destaque também na partida. Descantei pro Novo Hamburgo, cruzamento fechado, Lua de cabeça! Gol! Gol do Novo Hamburgo!